Bom dia pessoal, me chamo Rosanjo, estou todas as quarta-feira aqui na feira de gado, trazendo essa revolução, o BRS Capinhaçu, quem tiver interesse pode nos procurar e nós temos esse produto aqui para oferecer. Todas as quarta-feira ele está aqui na feira de gado, você pode estar adquirindo, ou você pode falar com ele pelo WhatsApp, tá bom pessoal? Então está certo seu Rosanjo, tá bom? Pessoal é só procurar o senhor pelo WhatsApp, não é isso? Isso, então tá bom, forte abraço aí seu Rosanjo, valeu bem, e aí pessoal, beleza? Bom dia aí pessoal para vocês, é só hoje estamos aqui na feira do gado de Itabaiana, aqui no distrito de Cariatá. É uma feira que acontece todos os domingos pela manhã, como vocês estão vendo aqui, ela está bastante movimentada, o escurral fica aqui atrás do carro aqui, essa parte aqui é a parte do escurral. Como sempre né pessoal, vamos fazer aquela pesquisa de preço aí, mostrar aqui a qualidade dos animais. E para quem não conhece ainda, nessa feira aqui de Itabaiana, aqui no distrito de Cariatá, vai ficar conhecendo a partir de hoje aqui, através do canal Coisas da Paraíba Oficial, tá bom? Hoje é domingo, dia 18 de abril de 2021, já quero pedir aí para você que não é inscrito, está chegando aí no canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa um comentário, compartilha os nossos vídeos aí pessoal, nos grupos, com as famílias, com os amigos, tá bom? E um abraço aí para todos os inscritos do canal, agradecer aí pelos 9 mil e... são 9.600 e poucos inscritos aí que nós já estamos aí chegando. E vamos nessa luta aí né, chegar a 10 mil aí né, se Deus quiser, tá bom pessoal? Então eu ia mandar um abraço aqui rapaz, com o pessoal que pediram para mandar um abraço, mas eu esqueci de anotar os nomes, tá bom? Então vai ficar para o próximo vídeo, tá bom pessoal? Próximo vídeo aí de feira que a gente fizer, a gente vai estar mandando aquele alô, aquele abraço aí, para aquelas pessoas que sempre pedem para mandar, tá bom? Então um forte abraço aí e vamos aí para pesquisa de preço aqui na feira do gado Itabaiana, Carinhata pessoal, vamos fazer as pesquisas de preço aqui, tá bom? Então é isso aí pessoal, esse aqui é o movimento da feira aqui ó, vocês estão vendo, aqui está o escurral do gado. Aqui também tem o movimento aqui da feirinha aqui do bode, vamos fazer aquela pesquisa de preço, tá bom? Temos aqui uns garrotes bonitos aqui ó, olha que eslizeiro bonito esses aqui ó. Guilherme, bom dia, é do senhor aí? Não, é do rapazinho. É do rapaz aí, é? É. De boné, é? É do rapaz aí, eu quero quebra. Bom dia chefe, é do senhor aqui o gado? Sim, é mesmo. Está pedindo quanto aí hoje? Dois duzentos em cada. Dois duzentos um pelo outro, né? É. Agora são uns bezerros bonitos, hum? Dois e duzentos aqui pessoal. Dois e duzentos aqui um pelo outro. Dois e duzentos aqui, um pelo outro. Dois e duzentos bonito aqui, bezerro macho. Dois mil e duzentos aí. Trouxe só eles, só? Trouxe da onde? Alagamar. Alagamar? Aqui próximo? Sim. Ah, essa água do São Félix, né? Começa o nome? É, é Kula. Seu Kula, obrigado, hum? Boa feira aí pro senhor. Então tá aí pessoal, dois e duzentos aí os garrotes dele aí, é bonito todo, primeiro. Vamos, olha que vaca bonita aqui ó. Vaca leiteira aqui ó. Olha que vaca bonita aqui ó. Olha. Só trouxe ela hoje? Dois e dois bonitinho. Dois bonitinho? Dois e dois essa vaca e dois essa gaba. Aí né, e quanto é que tá pedindo na vaca aí hoje? Dois mil na vaca. Dois mil na vaca. Quanto no litro de leite? Dez litro pra cima. Dez pra cima, né? Dois mil? Dois mil. Dois mil. Pessoal, seis mil é a vaca dele aqui ó. Aqui é a bola da vaca. Aí é mansa, hum? Dois mil. Aí é mansa. E a bezerra dele aqui? Agora a bezerra é... É mancinha, né? Aí pessoal, seis mil reais aí a vaca, dando mais de dez litros de leite, né? Mais de dez litros. E a bezerra dela é bonita, hum? É, bezerra. Primeira toda, né? Aí tá aí ó. Seis mil reais a vaca aí ó. E o boião do senhor é qual? Esse maior. Esse maior aqui, hein? É. O maior aqui, né? O Nelore, né? É o Nelore. Quanto tá pedindo no touro? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. É. O touro dele ser maior aí, pessoal. Quatro e quinhentos aqui, ó. O Nelorezinho. Opa. Chegando mais gado aí, ó. Tá chegando mais gado aqui na feira de Cariatá, né? Cariatá. Cariatá. O resto é do outro rapaz lá, né? É. Vê se depois entra. Ah, essa vaca? É. Fica em quanto nela? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Nela tá solteira? Solteira. Solteira, né? Essa aqui ó. Dois e quinhentos aqui, solteira. Então é isso aí. O que seu nome é? Laubarriga, Lagoa Grande. Laubarriga, Lagoa Grande. Um abraço aí pro pessoal do Lagoa Grande. Olha o Nelore. Obrigado, hum. Olha, foi um nove e um vinte e três e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Pode falar novamente. Nove e um vinte e 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 vinte maior aqui, esse Nelore? 5.500, né? 5.500, esse aqui maior aqui, pessoal. Bora, rapaz. Anda, vamos ver se ele sai aqui do meio pra gente mostrar o Nelore aqui, ó. 5.500 esse aqui, ó. O Nelore. Ô, perdi a vaca. Tá pindo quanto nela? A vaca é 2.800. Solteira? É. 2.800. Tá enxetada, né? 2.800 aqui a vaca. Enxetada. Tu é da onde, Pedro? Daqui mesmo. Daqui mesmo de Itabaiana? Não, eu não. Cariatá, né? Essa área aqui, né? Ah, Mongeiro. A área de Mongeiro. Pedro, tu quer deixar algum contato ou só aqui na feira mesmo? Só na feira mesmo. Só na feira mesmo, né? Então tá aí. Pedro, obrigado, viu? Boa venda aí, boa feira aí. Obrigado. Valeu. Então tá aí, pessoal. O gadeiro aí, ó. Garrote bonito. Isso aí, pessoal. Chegando mais um curral aqui, ó. Bom dia, chefe. Bom dia, né? Como é seu nome? É Bel. Seu Bel. Seu Bel, o seu tá pedindo aí quanto um pelo outro? 3.300. 3.300. 3.300 aqui um pelo outro. O gado do Seu Bel aqui, ó. Galo do Nelore. Primeiro é todo. Só macho, né? Só tem macho aqui, né? 3.300 aí, pessoal. O seu tá aqui mesmo? Cadê a tá? Pilar. Pilar, né? Pilar. Então tá aí, pessoal. O gado do Nelore bonito, primeiro é todo. Seu Bel, obrigado, hein? De nada. Boa feira aí. Obrigado pro senhor. Boas vendas. Bom dia, seu irmão, Ailton. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo na paz aí? Tudo na paz do senhor Jesus. Estamos aqui na feira de Cariatá. Vendendo aqui essa carroteira. Quanto? Um pelo outro. No primeiro momento aqui eu tô pedindo as 2.500. 2.500 um pelo outro, né? Pedindo. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Tem vaca, tem garrota no meio. E agora tão primeira, vim. É. Primeira capa de revista. Essa aqui mesmo, ó. Olha só. É. Pedindo pra botar preço. Pra botar preço. 2.500 o senhor tá pedindo, né? 2.500 aqui, ó. Ailton aí tá pedindo. Tem vaca, tem garrota. Mas essa aqui é tudo novilha, né? É. Tudo novilha, né? Tem garrota, tem garrota, tem vaca. Então, 2.500 aí um pelo outro, né? 2.500 aí um pelo outro, tá aí, ó. E aí, chefe? Cuidado, o senhor vaqueiro também. É não, senhor. É comprador de gado. Comprador de gado, né? Isso aqui é o seu Luiz Domingo. Seu Luiz Domingo? É. 96 anos. 96 anos. Tudo bem, seu Luiz? Bem mesmo. Tá bem mesmo aí, ó. Melhor do que eu aí, ó. Isso aqui é nosso amigo, nosso irmão. Isso aqui tudo ali, irmão. Tudo bem. Coisa boa, né? 96 anos aqui de idade. 96. Parabéns, viu? Eu vou trabalhando sempre que é. Mais sabido que é nós. O senhor pode... Ei, só que, Pachane, o senhor pode falar o segredo? Pode. Diga aí o segredo pra chegar a 96 assim? Só o segredo. Hã? Um segredo, mano. Um segredo da saúde. É, é. É passar fome e ter saúde. É. Aí tá certo. Aí tá certo. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é o gado aqui do meu irmão, é... Irmão Ailton. Irmão Ailton aqui, ó. Carietar. 2,50 aí um pelo outro aí. Uma garrotada bonita. Tá pedindo. Tá pedindo, né? Pode ter o preço de vender. Pode ter o preço de vender, né? É, é verdade. Então tá aí. Então aí, obrigado, Rú. Obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto. Vai pra Campina Grande quarta-feira? Quem sabe é Deus. Quem sabe, né? Vamos ver, né? Mas o senhor sempre vai lá. Sempre eu acompanho você. Mas sempre vai na feira também? Eu também. Então tá bom. Obrigado aí por acompanhar o canal aí, tá bom? Fica na paz do senhor Jesus. Um abraço e até a próxima aí. Valeu, meu amigo. Pessoal, chegando mais um curral aqui do seu Flavinho. Seu Flavinho, bom dia. Bom dia. Tá pedindo quanta aí um pelo outro? Ah, tem um maior, né? Tem um maior, né? Esse maior, tá quanto esse garrotão maior? Tá 4,500. 4,500, né? Calhar, calhar. 4,500 é o garroto maior. Ah, Luiz, agraúdo aí, senhor Luiz. É mansa. Ah, essas menorzinhas. 2,500. 2,500. 2,500. 3 aí, ó. Tem manzinha, senhor. Paz de ponto. Não tá aí, pessoal. Esse aqui é a filha de carinha, tá, pessoal? Tá pedindo quanto? Não acha não? Quanto nessa novilha? 2,300. 2,300. 2,300 a novilha aí, pessoal. E esse tourão é seu não, né? Só, pode estar aqui mesmo. O tourão é do senhor ou não? É não, senhor. É não, né? Agora... O tourão tá bonito aqui, pessoal. Olha só o tamanho desse tour aqui. Vamos ver se a gente consegue perguntar o preço desse tour aqui. E depois... Chefe, obrigado. Boa feira, obrigado aí. Esse aqui é o movimento, pessoal, da feira do gado de carinha tá aqui, ó. Tá baiana. Vocês estão vendo aqui, aqui é o escurral. Hoje tem um gado bom aqui. Vamos dar mais uma pesquisada aqui. Mostrar pra vocês aqui mais um gado aqui. Tá chegando umas gadas aí, pessoal. Tá chegando umas gadas. Tá chegando umas gadas aí na feira. Chegando uma bezerrada bonita aí, ó. Tá passando aqui uma bezerrada boa. Vai, vai, tá passando, vai. Pessoal, tomo mais um corral aqui. O corral do seu Fabinho. Garrotada bonita aqui, primeiro, ó. De luxo. Gado Nelore. Você vai vir, bom dia. Os menores, o seu tapinho, quanto aí hoje? A garroteira é 2,800. 2,800, né? 2,800 é a garrotada menor aqui, ó. 2,800 é essa garrotada menor aqui. Agora é só uma primeira. Bonita, viu? 2,800 aqui, ó. Um pelo outro, na garrotada menor. Chegando mais um gado aí, pessoal. O seu Fabinho só aqui na feira, ou o seu quer deixar algum contato? 9193. 9193, né? É. 7142. 7142. O Fabinho, né? Fabinho e Guarita. Fabinho e Guarita. Então tá bom, João. Obrigado, viu? Valeu, mano. É isso aí, pessoal. Chegando mais um corral aqui, ó. O alto do seu João. Vamos passando aqui, mostrando o gado dele aqui, ó. Bom dia, seu João. Bom dia, meu patrão. Preço aí hoje pra gente aí. Preço aqui hoje, ó. É 3,700, 3,600, 3,800. Vai depender do tamanho aí, né? Depender do tamanho aí, é. Então tá aí, pessoal. Um gado bom todo, primeiro aqui, ó. Aquela vaca ali, aquela vermelha, hein? A do menino, né? É do menino. Depois eu vou perguntar o preço. Quanto? 3,500, né? Ele tá bem 3,500. Tá parida ela? Tá solteira, né? Solteira a vaca dele lá. E o seu João aqui variando, seu João? Aí vai variando do seu que o senhor falou aí, né? É. Dois e pouco, três e pouco, né? É, todo preço tem aí. Todo preço tem aqui. Seu João, só aqui na... É na promoção, promoção. Promoção ainda? É. Seu João, só aqui na feira, se deixar um telefone aí, alguém que quer interesse. Quer deixar algum telefone? Ô, meu patrão, eu mesmo não sei o nome. Não sei o nome, né? Beleza. Então, só aqui na feira mesmo, né? Só na feira mesmo. Então, aqui de Carietá, não é isso? É. Feira de Carietá. Com certeza. Seu João, obrigado, viu? Valeu, meu patrão. Boa feira aí. Valeu mesmo, brigadão. Agora a vaca do rapaz aqui tá a primeira, hein, cara? Essa vaca aqui, ó. 3,500 foi o que o senhor falou? 3,500. 3,500 foi na vaca. Primeira vaca dela aí, ó. Tá dando quantas crias já, essa vaca? Duas. Duas crias, né? Duas crias. Duas crias. Mas ela tá mojada, não? Não, tá não. Tá não, né? Tá solteira mesmo. Tá bom, chefe. Obrigado, viu? Valeu mesmo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o movimento da feira do gado de Carietá aqui, ó. A gente tá baiano aqui, ó. Gado bom, viu? Hoje tem um gado bom aqui na feira de gado de Carietá. Pessoal, deixa eu filmar aqui, rapaz. Não, vai pra ali, vocês. Não, tem que ser os três. Tem que ser os três juntos, pessoal. São gêmeos, não sei. Mas um ano, dois... É um de... Fala o nome aí de cada um. O teu nome? Apelido. Arciano. Gerônimo. Agora fala o apelido. Pio. 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 Géu. Pio. Géu. Rapaz, parece você ser gêmeo, cara. Não sei isso aí, né? Você tem os três. Três vaqueiros do irmão Ailton do Boi. Três vaqueiros aqui do irmão Ailton do Boi, aqui, ó. Irmão Ailton. Irmão Ailton aqui, ó. Valeu, pessoal. Obrigado aí, hein? Valeu mesmo, hein? Pessoal, olha o toro. Olha o toro aí, ó. Três quilos. Três quilos? Foi. Tá indo pro abato. Tá indo pro abato já? Comprou o rapaz, ó? Vendeu. Ele vendeu, foi? Vendeu. Tá o preço dele? Vendeu a vinte reais. A vinte reais o quilo, né? Vinte quilo. Vinte reais o quilo aí, no pelo aí, pessoal. Vai direto pro abato aí, ó. Vai caivar. Agora tá bonito o toro aí, ó. Aqui também, esse aqui, ó. Isso aqui, mano. Sim. Fiscal e vaqueiro. Fiscal e vaqueiro também? É. Então valeu, mano. Obrigado aí, hein? Pela presença aí. Valeu, um abraço, hein? Só mais uns garrotos bonitos aqui, ó. O chão só tá abrindo conta aí, um pelo outro. A parede aqui é... É quatro e quinhentos a parede, né? Quatro e quinhentos aqui é a parede, pessoal. Casado. É um garrotinho a bezerra, né? Quatro mil e quinhentos aí, ó. Valeu, chão. Obrigado, mano. É bonito o garrote. O garrote tá primeiro. Obrigado, hein? Pode filmar tudo. Pode filmar tudo. Tava quarta-feira, não tava em Campina? Toda quarta. Toda quarta. Tô lembrado do celular. É. Tá pedindo conta aí no IC hoje? Aqui eu tô pedindo setecentos e cinquenta nos três. Setecentos e cinquenta são... Os três? Os três. Sim. Uma cabra com... Um bote capado. Um bote capado e essa cabra... Tá bonita aí, hein? É. Setecento e cento nos três, né? É. Setecento e cento reais aqui é os três aqui, ó. Valeu, chefe. Obrigado. E até quarta-feira lá, Campina Grande. E o seu aí, chefe? Tá pedindo quanto aí? Cinquenta. Cinquenta. Cinquenta e cinquenta ele tá pedindo aqui, pessoal. É uma borrega, né? É uma borrega, né? É uma borrega bonita aí. Primeiro aí, ó. Valeu, mano. Obrigado, mano. Valeu mesmo. Vamos aqui também, pessoal. Bonito tudo. Primeiro, ó. Queirão, bom dia. Tá pedindo quanto aí nos teus borregos? Mil quanto os quatro? Os dois aqui, né? Mil quanto os dois aqui, ó. E esses dois aqui, maiorzinho? Mil também, né? Conta aí, pessoal. Os borregos dele aqui, ó. Borrega primeira. Valeu, querido. Obrigado, mano. Vamos continuar por aqui, pessoal. As filmagens aqui, ó. Vamos ver se o rapaz fala. O preço desses aqui. Quanto é que tá os teus igueiros, teus? É dele aqui, é? E ele tá pedindo quanto aí nos borregos? Três e cinquenta pelo outro, né? Três e cinquenta um pelo outro, né? Três e cinquenta aqui, um pelo outro aqui, ó. Os borregos bonitão. Essa aí é uma cabra, né? Uma borrega, né? Uma carneira. Essa é uma carneira. A carneira tá quanto? Três e cinquenta. Três e cinquenta. Também solteira, né? Três e cinquenta solteira aí, ó. Então, três e cinquenta um pelo outro nesse caso, né? Um pelo outro. Pronto. Valeu, querido. Obrigado, hein? Valeu, boa feira aí. Vamos aqui, pessoal. Continuar aqui as filmagens. A borrega aqui, ó. Querido, bom dia. Tá pedindo quanto aí nos teus? Mil e trezentos. Mil e trezentos. Um quanto? Cinco. Cinco? Mil e trezentos aqui nos cinco aqui, pessoal. Mil e trezentos nos cinco. Tudo macho, não? Quanto é uma fêmea, né? Não tem uma fêmea, né? Duas... Duas machos aí e o resto fêmea. Valeu, querido. Obrigado, hum? De nada. Curral bonito aqui, pessoal. Olha aqui, curral primeiro aqui. Agora aqui só tem carneiro primeiro. É de quem aqui os carneiros? É do senhor aí? Tá pedindo aí quanto? Um pelo outro? Um pelo outro. Vamos... Um pelo outro aí, a trezentos. Trezentos um pelo outro, né? Trezentos aqui, um pelo outro. Agora só tem de primeira aqui, ó. Tudo macho, ela tem fêmea. Só tem duas fêmeas aí, né? Trezentos contos aqui, um pelo outro. Trezentos um pelo outro, né? Que tu falou? Tá no preço. Viste o teu borrega aqui? Preço bom. Trezentos reais aí, um pelo outro. O borreguinho desse tá pesando aqui em torno de uns quarenta, trinta. Só do caso não, irmão. Uns vinte e vinte e cinco, né? Em torno de vinte e vinte e cinco quilos aí, ó. Tu vendo sempre aqui na frente, carinha, tá? Só aqui tu quer deixar algum telefone? Quer ver o pessoal olha assim, se interessa? Mas tu sabe o número ou não? Não sabe não, né? Pô, rapaz. Então tá certo. Então valeu, amigo. Obrigado, hum? Valeu mesmo. Então tá bonito aí, ó. Trezentos um pelo outro aí, nos carnês dele. Que pena que ele não tem um telefone pra gente deixar, porque tá nos preços, hum? Esse é o movimento aqui da feira do gado de carinha etária. Veja, ó, beleza? Tá pedindo conta aí no teu? Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta aqui no carneiro, ó. Só trouxe ele hoje, foi, chefe? Só trouxe ele. Valeu, obrigado, hum? Quinhentos e cinquenta aí, pessoal. Carneiro do rapaz aí, ó. Tem um mói bonito. E aí, guerreiro, beleza? Bom dia, tudo bem? Tá pedindo conta aí um pelo outro? É teu não? Ah, sei que era teu aí. Valeu, obrigado, hum? Então esse aqui é o movimento aqui, pessoal, da feira do gado de carinha. Tá aqui, ó. Caralho, olha que cabra bonita aqui. Tá pedindo conta nela? Seis cento. Seis cento, tá solteira? Solteira. Solteira, seis cento reais aqui, pessoal. Ele tá por trás, né? Olha, olha o que ele falou, uma piada pra tu, a banda, né? Agora tá primeiro, hum? Ela, 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 dando um leite, ela dá quantos leite ainda, é? Doutro. Dormitinho de leite, aí, ó. Dormitinho de leite. Dormitinho de leite, ela. Qual a raça dela? Isso é uma parda. Parda? Parda, né? Aí, pessoal. Bonita, hum? Seis cento, a gente tá pedindo nela, né? Assim, ó. Ela acaba de... É, não é bonita, ela acaba bem destacada mesmo. Valeu, guerreiro, obrigado, não é isso? De nada, mano. Valeu mesmo. Já é, velho? Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é o movimento da feira. Chefe, bom dia, é do senhor? É do senhor aqui, é? É do senhor? Bom dia, tudo bem, chefe? O senhor tá pedindo quanto aí? Uma pela outra. Ah, uma pela outra. Quatrocento, né? Quatrocento reais aqui, uma pela outra. Agora são bonitas, hum? Tem uma parida ou não? Tem uma corinha lá pra pegar uma. Essa é a parida, né? Uma parida, né? E é, né? Quando tiver, também não tem aqui. Conta aí, pessoal. Primeiro aí, as cabras do senhor aqui. Valeu, chefe, obrigado. Boa feira aí, boas vendas pro senhor. Perguntar ali agora, pessoal, o preço ali. Perguntar o preço das galinhas. Tem galinha aqui também na feira de Cariatá, ó. Acho que temos também galinha. Bom dia. A galinha do senhor? É não, é, é, é. Tem que filmar aqui a galinha. Tem bastante galinha aqui também, pessoal. Na feira do gado de Cariatá. Tem peru ali, ó. Temos galinha. Bom dia. Bom dia. Tá quanto a galinha? Trinta, uma pela outra? É. Trinta reais aqui, uma pela outra. Trinta reais, uma pela outra. Tá bonita, hein? Tá bonita, boa, tá bonita. A caipira mesmo é essa? Não. É não, né? Ah, capoeira. Ah, capoeira, sim, a capoeira. Capoeira original, né? Então tá aí, trinta reais aí, capoeira original. Original, da terra, né? Daqui mesmo que a galinha tá? Mojelo. Mojelo, lá do Mojelo. Valeu, obrigado, hein? Pelos preços aí, por eu ter falado aí. Tem mais galinha aqui, pessoal? É do senhor aí? É não, né? Trouxe o que hoje? Trouxe lá. Esse bicho aqui? É. Tá pedindo quanto aí hoje? Muito barato aí. Barato? Tem até 10 reais. Tem até 10 reais. Menorzinho de 10 reais aqui. 10 reais. E esse maiorzinho tá quanto? Trinta quantos. Trinta quantos maiores aqui. É. Trinta os maiores. Vai, vai ficar famoso. Coisas da Paraíba oficial. Chefe, obrigado. Quarta-feira vai estar em Campina? Cariatarra, a milha galinha. Quarta-feira eu tô lá em Campina Grande. Falou, um abraço aí então, meu irmão. Valeu mesmo. Tamo lá, se Deus quiser. Uma feira do gado de Campina Grande. O senhor trouxe também? Trouxe aquele bachinho. Ah, tem um carneirinho lá, hein? Vai filmar o bachinho ali. Tem o bachinho? Pode filmar aí, chefe. Filma ele ali. Filma ele também. Para ele ficar famoso. Ah, ele vai, com certeza. Belezinha? Deixa eu filmar, eu vou filmar o primeiro bachinho, isso? Tá pedindo quanto aí já das suas galinhas? Trinta e cinco, né? Essa é a capoeira mesmo? Original, né? Trinta e cinco aqui as galinhas. Capoeira original. É do seu também? Aqui é do Sargento aqui também. Ele tá pedindo quanto, sabe dizer aí? Sei. Sabe não, né? Então tá aqui, trinta e cinco, né? Trinta e cinco. Chefe, obrigado. Valeu mesmo, um abraço. E aquele, beleza? Tá pedindo quanto aí nas peruas? As peruas? É, setenta reais. Quanto? Setenta reais. Setenta reais as peruas, né? E o peru, vamos lá. O peru, a outra quanto o peru? O peru é noventa quanto. Noventa quanto? Noventa reais. Noventa quanto aí o peruzão. Tá bonito, não tá? Tá de escova. Tá de escova já, né? Beleza. E as peruas, setenta, né? Setenta reais. Setenta reais. E tem as galinhas, ó. A galinha, já só tem um, já me deu o resto aí? Já tem um. Só tem um aí, né? A galinha é solo bonita aí. Ei, tá primeiro, olha só. Bem pesadinha, né? Boa toda. Essa tá, a gente chama bem amarelinha, né, a carne? Isso, é. Porque ela tá gorda, né? Gogó de solo. Gogó de solo. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Então tá aí, pessoal. Essa aqui é a feira do gado aqui de Cariatá, Itabaiana. Esse é o movimento aqui, ó. Pela manhã. Gado, ovelha, bode. Tem também aqui, tem também aqui, pessoal, galinha. Aí, ó.